A vida no mundo e a vida no espírito não são incompatíveis. O trabalho ou a ação não é contrário ao conhecimento de Deus. Porém, na verdade, se realizado sem apego é um instrumento para ele. Por outro lado, a renúncia significa a renúncia do ego, do egoísmo, não da vida. A finalidade, tanto do trabalho como da renúncia, é conhecer o eu interiormente e Brahman exteriormente e perceber sua identidade. O eu é Brahman, e Brahman é tudo. O ser infinito O ser infinito está presente nos corações de todos. O ser infinito é a suprema realidade. Regozijemo-nos nele através da renúncia. Não cobisses nada Pois tudo ao ser pertence. Que trabalhando desta forma Possas viver cem anos Pois somente assim poderás trabalhar em liberdade real. Aqueles que negam o ser Renascem novamente Cegos para o ser Envolvidos nas trevas São totalmente destituídos de amor por ele O ser é uno Sempre imóvel O ser é mais veloz que o pensamento Mais veloz que os sentidos Embora imóvel Ele alcança qualquer objetivo Sem o ser A vida não poderia existir O ser parece mover-se Mas está sempre quieto Parece estar longe Mas está sempre perto Está em tudo E tudo transcende Aqueles capazes de perceber Todos os seres em si mesmos E a si mesmos Em todos os seres Não conhecem o medo Aqueles capazes de perceber Todos os seres em si mesmos E a si mesmos Em todos os seres Não conhecem o sofrimento Como pode a multiplicidade da vida Iludir aquele que percebe sua unidade? O ser está em toda parte Resplandecente é o ser Indivisível Imaculado Sábio Imanente e transcendente É ele quem mantém A coesão do mundo Em noite de trevas Vivem aqueles Para quem somente O mundo exterior é real Em trevas ainda mais escuras Em trevas ainda mais escuras Vivem aqueles Para quem apenas O mundo interior é real O primeiro conduz A uma vida de ação O segundo A uma vida de contemplação Porém Aqueles capazes de combinar ação E contemplação Atravessando o mar da morte Pela ação Alcançam a imortalidade Através da contemplação Assim ouvimos Dos sábios que nos instruíram A face da verdade está oculta Pelo disco dourado Remove teu disco Ó sol que nutres o mundo Para que eu possa perceber Minha natureza real Ó sol Nosso pai Viajante solitário Controlador da potência da criação Fonte da vida de todos os seres Despeça teus raios E domina teu deslumbrante resplendor Para que eu possa ver O ser benéfico Eu mesmo sou esse ser Que meu alento Possa dissolver-se no imortal Quando meu corpo virar cinzas Inteligência Recorda Recorda teus feitos Inteligência recorda Recorda teus feitos Deus do fogo Deus do fogo Conduze-nos pelo caminho Para a felicidade Conheces nossos feitos Conheces nossos feitos Livra do erro aqueles que te adoram A ti oferecemos nossas saudações Uma e outra vez Brasília Legenda Adriana Zanotto